Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Vamos acompanhar neste vídeo o santo de hoje, o santo do dia. Quero já te convidar a ser um inscrito aqui do canal Parábolas de Fé, a fazer parte desta família que quer fazer o bem, que quer levar o bem a todos os corações, evangelizar, levar a palavra de Deus. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho, é gratuito, rápido e fácil. Se você não conhece muito do YouTube, aqui embaixo do vídeo tem ali a fotinho escrito Parábolas de Fé e do lado tem Inscrever-se, escrito em azul. Aí você vai e clica ali e clica também depois no sininho. Então você será um inscrito do canal e vai receber a notificação dos novos vídeos publicados. E o santo do dia de hoje, dia 2 de outubro, nós lembramos dos santos anjos da guarda. Neste dia nós fazemos memória do nosso protetor, do nosso amigo, que está sempre conosco nos amparando, nos protegendo. A igreja termina assim o hino e a oração da manhã. Salvai por vosso Filho a nós no amor. Ungidos, sejamos pelos anjos, por Deus trino, protegidos. A palavra anjo que significa enviado, mensageiro de Deus, mensageiro divino. Muitas vezes encontramos as manifestações dos anjos como missionários de Deus. E por isso, com clareza, lemos no Salmo 91, pois Ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. Quando nos deparamos com a anunciação e outros mistérios da vida de Jesus, conseguimos perceber que esse Salmo profetiza a presença dos anjos na vida do Senhor. Ora, Cristo é o primogênito de todas as criaturas, nosso irmão e modelo. Portanto, se sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegida por anjos, logo, quanto mais devemos ser nós, seus membros, tão frágeis. Tanto o Pai quer isso que revelou a Jesus. Guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai, que está nos céus. Nos atos dos apóstolos e nos escritos de São Bernardo, Santo Tomás de Aquino e outros doutores da igreja, encontramos testemunhos que nos motivam a confiarmos nos santos anjos protetores de cada um, pois atesta a Sagrada Escritura. Não são todos os anjos, entre parênteses, eles espíritos cumpridores de funções e enviados a serviço, em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança. Na Inglaterra, desde o ano 800, aconteceu uma festa dedicada aos anjos da guarda, e a partir do ano 1111 surgiu uma linda oração. Na Inglaterra, essa festa se estendeu de maneira universal depois do ano 1608, por iniciativa do sumo pontífice da época. Vamos aprender e rezar esta quase milenar prece. Anjo do Senhor, que por ordem da piedosa providência divina sois meu guardião, guardai-me neste dia, tarde ou noite, iluminai meu entendimento, dirigi meus afetos, governai meus sentimentos, para que eu jamais ofenda ao Deus e Senhor. Amém. E vamos rezar também ao nosso anjo da guarda, nosso protetor, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. E se você gostou deste vídeo, se possível deixe um joinha, um like aí no YouTube e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe.